Hoje nós estamos aqui para aprender a tabuada de números em torno de 250. 250 vezes 250 é 625,00. Então dá 62,500. Então 250 vezes 250, é 625,00. Então a gente gravando isso aqui, a gente pode fazer tudo em torno disso aqui, em torno de 62. Vocês podem observar, 3 mais 1 dá 4, 4 vezes 250 dá 1000. Então 3 mais 1 dá 4, 4 vezes 250 dá 1000. Então você pode observar, 62 você acrescentou 1000. A diferença daqui para cá acrescentou 1000. Então você soma, cada 4 você acrescenta 1000. 3 mais 1 dá 4, então você acrescenta 1000. De 62 você vem para 63. E qual a diferença daqui lá de cima? Apareceu um 3 ali no final. Por que esse 3? 3 vezes 1 dá 3. Então 253 vezes 251 dá 63.503. Ali era 62, somou 1, por que que somou 1000 aqui? Somou 1000 porque 3 mais 1 dá 4. 4 vezes 250 dá 1000. Então você somou 1000. E 3 vezes 1 dá 3. Esse aqui, 252 vezes 252. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 é 4, então você vai somar 1000. Quer dizer que aqui vai dar 63.000. E 2 vezes 2 vai dar 4. 2 no final aqui, vezes 2 vai dar 4. Então 4 lá no final. Agora você vai aqui, 251 vezes 257. 1 mais 7 dá 8. 8 por 4 dá 2. Então você vai somar 2000. Lá era 62. E aqui vem para 64. E 1 vezes 7 dá 7. Então dá 64.507. É fácil fazer essas quantas. 252 vezes 256. 2 mais 6 dá 8. 8 por 4 dá 2. Então você vai aumentar 2000. Lá era 64. Aqui vem para 62, que aumentou 2000. E 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 6 dá 12. 12 lá no final. 253 vezes 255. Então 3 mais 5 dá 8. 8 por 4 dá 2. Você vai somar 2000. Se lá era 62, você somou 2000, vem para 64. E agora 3 vezes 5, 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 5 dá 15. Então 64.515. Esse aqui, 254 vezes 254. Ou seja, 254 ao quadrado. Como que você faz isso aqui? 4 mais 4 é 8. Divide por 2. Divide por 4 dá 2. 8 por 4 dá 2. Então você vai aumentar 2000. Lá era 62. Aumentou 2 e aí para 64. E 4 vezes 4 é 16. Então está 64, 516. Esse aqui, 3 mais 9 dá 12. 12 por 4 dá 3. Você vai aumentar 3. 62 mais 3 dá 65. E 9 vezes 3 dá 27. Aqui 8 e 4. 258, 254. 8 mais 4 dá 12. Dividido por 4 dá 3. Aqui vai dar 65. E 8 vezes 4 dá 32. Então dá 65, 532. 557 vezes 555. 7 mais 5 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. Você vai lá no 62, você vai aumentar 3. Vai ficar 65. E 7 vezes 5 dá 35. Então dá 65, 1.535. E finalmente, para terminar, 256 vezes 256. 256 vai ficar 6 mais 6 dá 12. dividido por 4 dá 3. Então aqui vai somar, no 62 lá, você soma 3, vai ficar 65. E 6 vezes 6 dá 36. 36. Então dá 65.536. 256 ao quadrado, 256 ao quadrado, dá 65.536. 256 ao quadrado, isso aqui é 2 a 8. 2 a 8 mais 2 a 8, dá 2 a 16. 2 a 16 é 65.536. Esse é o vídeo que a gente tinha para o momento. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado.